Antes mesmo da janela chegar perto de fechar, Neymar na Arábia. Fica uma sensação de desperdício, de talento. O Neymar é assim, é um grande talento que nunca chegou no pico. É decepcionante, o sentimento pelo menos pra mim é como se... Sabe quando um time que você gosta muito, que não é o seu time? Sabe quando o seu time é eliminado no campeonato e você fica meio triste? O Neymar pra lá é tipo isso, é uma eliminação de Copa do Mundo. Você fala, sabe? O diferente é que ele escolheu isso. Caralho, Neymar tá na Arábia, que bosta, na moral mesmo.